Beba isso e acabe com a queda de cabelo, unhas quebradiças e ajuda a dormir melhor. As glândulas supra-renais são estruturas localizadas no topo de cada rio. Essas glândulas podem afetar a saúde dos seus cabelos, unhas e até mesmo do seu sono. Como dito, está localizada acima dos rios, que são glândulas endopinas e tem a responsabilidade de liberar certos hormônios como adrenalina e esteróides. O mais interessante desses hormônios é sua capacidade de regular a pressão arterial e aumentar a sua imunidade, bem como a taxa de metabolismo. Quando o seu corpo para de liberar esses hormônios, você tem mais estresse, sendo assim, mais problemas de saúde. Isto é o que você vai precisar para fazer esse remédio. Uma colher de mel, uma colher de salsa desidratada e 150ml de água. Modo de preparo A única coisa que você precisa fazer é um chá, coe e adicione mel. Bebe em seguida. Você deve tomar duas ou três vezes durante a semana, antes do café da manhã. Atenção! Todo tratamento, mesmo que natural, deve ser acompanhado por um médico. Algumas substâncias podem ter efeitos nocivos ao organismo das pessoas. Gostou da receita? Deixe seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assista mais vídeos!